Bom, então, agora a gente está oficialmente gravando. Bom dia a todos e todas, né, no quarto seminário do TQCBR. Antes de começar o seminário, propriamente dito, eu quero fazer alguns anúncios, né? O primeiro é que, quem não conhece o canal do TQCBR do YouTube, eu vou colocar o link aqui. Nesse canal, a gente não só disponibiliza os seminários que acontecem a cada 15 dias aqui, mas também colocamos aulas que estão sendo gravadas nesse momento. O professor Silvio Sorella está dando um curso de simetria BRST e renormalização algébrica. O Igor, que é um dos idealizadores e organizadores do TQCBR, está dando um curso sobre teoria quântica de campos à temperatura finita, e também está sendo disponibilizado o material lá. E também quero fazer um anúncio que eu mandei na lista do TQCBR, mas eu vou... acho que foi enviado pela lista do TQCBR, mas eu vou enviar aqui. O que é que vai haver um encontro virtual de teoria de campos entre os dias 2 e 4 de dezembro, e para quem tiver interesse em participar, o site do evento é esse. E, finalmente, eu quero fazer o último anúncio, eu prometo, que é a tradicional escola de verão de vieca, de partículas de campos, vai acontecer em fevereiro do ano que vem, entre o dia 1º e 5º de fevereiro. As inscrições estão abertas, o link é esse que eu estou mandando aqui pelo chat, e eu encorajo a todos vocês a não só olharem o programa e considerarem participar, mas também caminharem para os seus alunos e alunos, para aqueles que tiveram. Bom, feito essa sessão de propaganda e comunicados, eu quero apresentar o nosso palestrante de hoje, é o professor Marcelo Guimarães. O professor Marcelo teve a formação dele, graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após concluir o seu doutorado, ele se mudou, em 2009, para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e fez um pós-doutorado entre 2009 e 2010 por lá. E, em 2010, ele se tornou professor da UERJ, onde permanece até hoje. O professor Marcelo tem uma vasta experiência em aspectos não perturbativos, das teorias de Young Mills, no confinamento de cor, e também na discussão da importância de dualidades para a discussão de fenômenos não perturbativos. Então, Marcelo, a palavra agora é sua. Obrigado. A única coisa que eu queria esclarecer com você é se você permite que eu te interrompa se houver perguntas no meio do seminário ou se deixa tudo para o final. Não, sempre. Pode me interromper tranquilamente. Obrigado, Antônio, pela introdução. Então, Marcelo, muito obrigado por aceitar e agora é com você. Sim, sim. Então, como eu falei, qualquer pergunta podem interromper, porque, enfim, acho que é útil também para ter uma discussão. Então, muito obrigado por esse convite aqui. Eu já apresentei esse seminário para alguns aqui, então, talvez seja meio uma repetição de algumas coisas, mas, enfim, espero que o pessoal que não tenha visto aproveite e o YouTube consiga ver novas aqui também. Bom, o que eu vou falar nesse seminário é um pouco sobre os últimos trabalhos que a gente tem feito. O meu objetivo aqui é mais contextualizar a pesquisa que a gente tem feito, levando em conta a comunidade, o que tem sido pensado sobre esse tópico. Então, deixa eu comentar um pouquinho sobre como vai ser essa apresentação. Basicamente, eu vou discutir os aspectos de contextualizar e depois eu vou entrar nos modelos que a gente está trabalhando mais. Eu vou focar aqui no chamado caso abeliano, que foi um dos trabalhos, mas a gente tem, obviamente, o foco central no caso não abeliano, que já estamos fazendo algumas coisas sobre isso, temos artigos já nisso agora. Mas o caso abeliano acho que é mais didático também para o tipo de objetivo que a gente tem. E, além do mais, ele é simples. A gente vai ver, tem vários detalhes e sutilezas que tornam a análise um pouco mais complicada. Bom, o que eu quero colocar aqui, só para deixar mais claro o objetivo, que vai ficando mais claro à medida que a gente vai falando, é basicamente estudar o confinamento, o que a gente chamaria de grau de liberdades físicos em uma teoria que seria confinante, por exemplo. A gente não vai ver o confinamento aqui, porque o modelo que eu vou falar não é confinante, mas esse seria o objetivo final desse tipo de... de tentar entender como definir os graus de liberdade físicos em uma teoria de Gage. Então, só para ter o contexto mais claro. Bom, então deixa eu voltar, deixa eu começar lá do início, o que a gente entende como a interpretação de partícula em uma teoria quântica de campos. Uma das coisas que muitas vezes não é tão colocada claramente é que a interpretação de partícula, de fato, no sentido de teoria quântica de campos, em geral a gente está falando de estados assentóticos. E isso implica alguma maneira de você ter uma noção de uma teoria livre. Então, a própria noção de uma partícula acaba sendo meio que atrelada a um aspecto perturbativo, ainda que a gente use esse nome em vários contextos, mesmo fora disso. Mas, estritamente falando, você precisa definir o que seriam os estados assentóticos que você interpreta como partículas livres. E isso fica bastante claro quando você estuda perturbação com gráficos de Feynman, onde você realmente tem o desenho explícito disso, onde as linhas de partículas livres e as interações onde ocorre a interação entre essas partículas. Então, muitas vezes, esse conceito de partícula, uma partícula física, ela se torna, obviamente, bastante complicada de ser definida quando você tem um acoplamento forte, por exemplo. Bom, e numa teoria de campos, em geral, a interpretação de partícula também pode ser, digamos, analisada, um pouco mais direta, né? Olhando para a chamada função de dois pontos, cuja interpretação usual, em integrar de Feynman, ele basicamente calcula a amplitude de probabilidade da partícula associada ao campo, né? E de um ponto X ao ponto Y, né? Então, essa... Agora, num caso mais geral, essa função de dois pontos, obviamente, existe em qualquer regime, né? Então, é nada mais do que uma função de dois campos. Isso pode ser bem definido. Agora, a interpretação de partícula é que pode sofrer uma mudança dependendo do regime em que você está, que é basicamente isso que eu vou contar um pouco aqui, tá? Então, como eu coloco aqui, né? Pertubativamente, você pode fazer, estudar gráficos desse tipo e interpretar uma partícula livre andando aqui, ou uma partícula livre vindo e outras duas, e depois aniquilando e voltando. Então, você tem toda essa interpretação física do que é uma partícula quando tem a sua disposição gráficos de Feynman para estudar, né? Só que nem sempre isso é possível, né? Então, assim, você... Uma maneira de estudar a interpretação de partícula via essas funções de juntos, né? É chamada representação de Shalem Leman, representação espectral. Isso sempre você consegue escrever, é uma definição aqui, né? Agora, você nem sempre consegue atrelar, associar uma interpretação de partícula a isso. E a gente vai ver mais ou menos as razões disso mais à frente. Bom, aqui a gente tem um exemplo típico de uma estrutura geral, assim, né? Você define a função de dois pontos como vindo da... Você define a ação espectral como vindo da função de dois pontos, né? Integrando... E você escreve nessa forma, que é a chamada representação de Shalem Leman. Você pode... Supondo um conjunto completo de estados e inserindo... Bom, se você vê em qualquer livro-texto de teoria de Campos, a construção formal dessa estrutura, né? E o que acontece é que essa estrutura, ela te dá informações sobre o uso da teoria, ou seja, quais são os usos a isso. Então, essa erro aqui é chamada função espectral e ele é escrito dessa forma. Ele tem, em geral, essa forma que basicamente diz que você tem estados de partícula com massa Mi. Então, esse seria o seu espectro. E depois você tem também um contínuo de estados, que seriam os estados de multipartículas. E tem... E para que essa interpretação de partículas seja satisfeita, tem certas... que precisam ser obedecidas por essa função, né? Em particular, elas precisam ser positivas. Então, esse é um aspecto da positividade do... Isso que a gente chama de positividade do propagador. Positivação de dois pontos, tá? Isso porque essas coisas têm representação... Isso porque... Isso daqui tem interpretação de probabilidade. Você acaba... Quando você deduz essa representação espectral, você acaba mostrando que ela é, na verdade, um módulo de alguma coisa. Então, tem que ser positivo se as suposições estavam corretas, né? Enfim, mas... O que ocorre é que, em teorias de Gage, essa interpretação essa interpretação se torna mais complicada às vezes. Existem umas complicações que aparecem com a tentativa de impor essa interpretação de partículas dependendo dos regimes em que você está. É interessante se tem uma observação que originalmente é do homem, do Zimmerman, né? Mas tem uma discussão boa também no Cornell sobre isso. É que já existe alguma falha assim, nessa interpretação da positividade da função espectral na própria Young Mills. Quando você estuda, quando você considera o propagador do gluon, você pode mostrar e isso é consistente já que, provavelmente, você... Já que em energias altas você tem acoplamento fraco, né? E você consegue raciocinar perturbativamente e você mostra que o propagador ele cai mais rápido do que 1 sobre Q2, né? E como consequência disso, se você voltar... Desculpa, aqui em cima, né? Como consequência disso, se você multiplicar Q2 aqui, né? e estudar essa estrutura, você vai ver que isso tende a... Né? Para... Grande aqui, e você acaba chegando numa integral que dá zero para o Rho. Isso só é possível, claro, se o Rho for negativo de ponto. Então, assim, ainda que isso é um pouco essa dedução, essa argumentação, não é... Não é... digamos, tão precisa, assim, tem vários passos que você pode dizer que tem suposições meio... É... assintóticos que você tem um valor desse parâmetro aqui, tá? Eu escrevi A genericamente, você deduz ele, enfim, dos cálculos perturbos, você deduz ele em função do número de cores, etc. Mas tem uma dependência em gauge, isso é no Landau, por exemplo. Então, é uma outra coisa também que tem a ver com essa afirmação de que isso não é tão sólido assim, né? Mas, você não... Em princípio, você não dá para fazer A igual a zero aqui, né? A igual a zero, como eu falei, seria o caso de perturbativo limite. O fato é que ele tende a um valor que é um perturbativo, ele sofre uma correção com essa cara aqui, que faz com que ele decaia mais rápido que um sobre que dois e que por isso te permite fazer isso, te permite deduzir isso aqui. Não sei se isso responde, mas, assim, não dá para fazer A igual a zero simplesmente, né? Você tem as interações que acabam implicando esse fator aí também, tá? Bom, mas isso é só para dar uma, vamos dizer assim, um gostinho que pode acontecer de estranho, né? Quando você quer ter uma interpretação de partícula, mesmo numa teoria, mesmo numa região de uma teoria que, em princípio, estaria ok, né? Bom, o próprio Ohms e Zimmermann, eles também colocaram várias hipóteses do porquê que isso acontece, pode ser devido ao gauge escolhido e não se deve confiar muito e tal, blá blá, então tem várias pontos sobre isso, tá? Mas, assim, isso é só para dar uma ilustração, não vai ser isso que a gente vai seguir aqui, né? Só para vocês verem como pode ser complicado a interpretação de partículas. Só que se você calcula, de fato, e aí sem usar esses artifícios de cálculo, mas se você vai para a rede e calcula a função espectral do gluon no gauge de Landau, da Young News Pura, você, de fato, ver uma violação de positividade disso, tá? Então, esses estudos que aí sim são mais confi, né, nesse sentido de estarem fazendo o cálculo mais exato, assim, né, eles acabam, esses estudos acabam levando a um, a uma, vamos chamar, a um alerta, né, de que tem algo ali, a gente deve investigar essa estrutura, tá? Então, isso é o que a comunidade que trabalha nisso há muito tempo vem fazendo, que é realmente entender a perda da interpretação de vírgula do ponto de vista das funções espectrais, por exemplo. Então, isso tem vários trabalhos nisso e tal. Então, na rede existem várias pistas de, ou seja, uma vez que você entende que a função espectral é importante para entender a interpretação de partículas e consequentemente o confinamento, que é o que a gente está mais interessado, né, você começa a investigar tudo que você pode da função de dois pontos, por exemplo, né, e um dos, bom, certamente não é o mais novo, mas é um dos mais representantes também do tipo de fenômeno que a gente está olhando, é que o propagador do gluon, ele tem esse comportamento aqui que é realmente, bem estranho se você quiser manter uma interpretação de partícula, tá, e a maneira que você, de você ver como isso é estranho é tentando fitar uma função aqui, você pode fazer isso, então você pode fazer um hit aqui de como o propagador, como seria a forma analítica desse, desse, dessa função de dois pontos nesse caso, né, desse propagador, e o que você vê, você monta assim, geral, né, e o que você vê é que ele aparece com parâmetros que não te permitem dar uma interpretação usual de uma partícula para isso, né, como propagador de uma partícula, você, isso está nesse trabalho aqui, você consegue dar valores para esses parâmetros, e eles acabam quando você reescreve a origem a coisas que, por exemplo, o R mais e o R menos, né, que é o resíduo aqui, eles deveriam ser positivos, né, no caso, ser complexo aqui, além disso, a massa também, a massa ao quadrado é uma coisa que é complexa, então você perde a interpretação usual de partícula para esse tipo de quantidade, né, então, então isso é muito importante, né, começaram a investigar isso como uma forma de estar a confinamento, né, do, do, desse, desse gloom, né, porque também seria muito estranho se você, se você obtivesse um propagador de uma partícula usual, tudo perfeitinho para um gloom que você sabe que está confinado, né, então também tem esse fator, né, essa, então isso é interessante, a questão é como, como exatamente o confinamento pode ser escrito por essa quantidade, né, então isso é uma, é um, porque a gente estava interessado ao longo dos últimos anos, então, você pode, uma coisa que você pode fazer é reexerir isso, esses parâmetros e, e só uma transformação das variáveis, né, e colocar dessa forma, e aí você consegue identificar exatamente o culpado pelo, digamos, o aspecto não físico disso, que seria esse parâmetro lambda aqui, que é dado entre essas massas, né, e esse, e esse cara aqui, você mostra, né, bom, aqui, né, que se lambda for zero, você recupera, né, o que seria o propagador de uma partícula usual com massa emisão, né, mas, se é diferente de zero, você pode mostrar que não tem como fazer isso, ele vai ter sempre aspectos não físicos, tá, e os dados indicam que o lambda não é zero, tá, uma maneira também de ver que você vai ter problemas de interpretação, se você considera a lambda não nulo, você pode fazer um toy model com esse propagador, pensar num artículo escalar, por exemplo, que teria esse tipo de função de dois pontos, e você consegue escrever uma ação efetiva, que é fácil só botar esse propagador, o campo-campo, né, o inverso do propagador, e você, você mostra que quando você localiza isso, você ganha modos que tem energia cinética negativa, né, então, é, de fato, é um, tudo ligado, tem que a interpretação física, se perde no contexto de ser uma partícula, né, então, existe, bom, isso está ligado com os nossos estudos, do nosso grupo bastante, que eu não vou falar desse tópico aqui, mas seria as teorias de Gribble-Zwanziger, né, que acabam levando a você deduzir esse tipo de função de dois pontos a partir de um tratamento adequado da simetria de gauge, né, de gauge, que tem que ser fixada, mas aí existem cópias, você fixa a simetria, né, ali, a ambiguidade, existem cópias que sobram, e a maneira de fixar isso é justamente você restringir a região de Gribble, e quando você faz isso, você acaba com uma teoria efetiva, que seria essas teorias de Gribble-Zwanziger, cuja função de dois pontos, na ordem mais baixa, ela tem justamente esse perfil com lambda não nulo, tá, então, é uma maneira de você, digamos, ter uma justificação para o aparecimento desse parâmetro, tá, mas o que eu vou fazer é dependente dos modelos, assim, eu quero discutir o aspecto geral de você ter uma função que viola a positividade, como investigar isso melhor, né, então, existem alguns trabalhos que também nos, que nos levou a investigar isso mais a fundo, que foram os trabalhos desse pessoal aqui, do Tissier, que é um francês, do Uruguai, né, enfim, esse pessoal, eles, eles, eles pensaram o seguinte, eles identificaram, eu acho, bastante certa, né, a ideia de que a violação de positividade está, de alguma forma, ligada à geração de massa, tá, no infrared, e, e, e a tentativa deles foi simplesmente colocar a massa à mão, aqui, né, coloca a massa com a mão, você tem, isso aqui é a lagrangiana de Yang-Mills, é, subfixação de gauge de Landau, aqui, né, você coloca, e aí eles simplesmente colocaram um parâmetro de massa com a mão, né, agora, isso é bem conhecido, né, esse modelo no sentido de tentar ser um modelo para bósons vetoriais massivos, né, você simplesmente coloca a mão e você sabe que esse modelo tem alguns problemas de unitariedade, mas o ponto deles não é investigar uma teoria perturbativa, era mais uma maneira de investigar como uma teoria para a região infrared, ou seja, de baixas energias que teria essa geração de massa e poderia ter um propagador que viola a positividade, e eles conseguiram, é interessante, eles conseguiram mostrar que com esse modelo aqui, você fazendo cálculos a um loop, se você pega o modelo claro a tri-level, o propagador é o usual, né, de uma partícula massiva, mas se você vai para mais loops, você realmente ganha opções que fazem com que o propagador viole a positividade, isso é interessante também, nesse caso, até por princípio, por associar a geração de massa com essa violação da positividade, tá, violação de massa em baixa, a geração de massa em baixas energias, né, induzindo uma violação de positividade, então, e esse é um tema recorrente com a questão da violação da positividade, que é a ideia da forma de um gap no infrared, e esse gap pode ser colocado com a mão, como é feito, ou nas equações de Deringer, quando as pessoas estudam também as funções de dois pontos via equação de Dyson-Schwingers, precisam deformar, precisam botar ali também um gap para que as equações consigam fazer sentido com relação aos dados, né, ou seja, consigam ver com os dados que se vêem em rede. Então, então existe essa relação entre a geração de massa, a violação de positividade e o confinamento, talvez, existe uma maneira de você estudar isso mais geral e mais sistemática, né, então é isso que a gente estava tentando ver ultimamente em alguns modelos e então o que a gente fez foi voltar para o básico usual que é como você coloca a massa numa teoria de maneira consistente, né, você é o Riggs, o mecanismo que existe, né, que a gente vê tanto em supercondutores mas no modelo padrão também, enfim, você tem esse mecanismo que gera a massa de forma consistente para uma teoria tipo Gage e o que a gente queria investigar é, bom, essas teorias são bem conhecidas, né, as teorias que tem o Riggs ali, né, você tem vários modelos já trabalhados e bem definidos disso, mas é interessante porque você não associa em geral, né, a positividade ou o confinamento não necessariamente com esse fenômeno em geral. Então, uma coisa que a gente queria investigar mais profundamente aqui é a violação de positividade ela realmente é um bom é uma boa maneira de identificar o vento. Isso é um dos pontos que a gente começou a se perguntar e o que a gente percebeu é que na verdade não é. Então, isso é o que eu vou comentar aqui, tá? Então, isso que não vai estudar esses modelos tipo Riggs, né, que são modelos bem definidos em teoria quântica de campos, mas com esse enfoque de estudar a violação de positividade e também, consequentemente, como definir realmente os observáveis dessa teoria, né, porque a violação de positividade está associada simplesmente a má identificação dos observáveis que você tem e não necessariamente isso indica um fenômeno específico como o confinamento, tá? Então, é isso que estaria por trás dessas investigações que eu vou comentar agora um pouco, tá? Então, a gente começou com o modelo de Riggs U1, que é, enfim, um modelo bem conhecido, né, de supercondutores, por exemplo, né, o FII é um campo complexo, né, e aqui o FMI é o campo usual, né, e, bom, essa teoria, a gente gostaria de estudar as propriedades espectrais dela, né, estudar as funções espectrais associadas aos campos fundamentais dela, tá? E, e para fazer isso, bom, aí você segue o procedimento que é bem conhecido aí, mas a gente, a gente viu ao longo desses estudos que tem vários detalhes que não são tão triviais assim, com relação a esse modelo, mas vou entrar em tantos detalhes assim aqui, eu queria só mostrar os pontos mais críticos, tá? Então, bom, inicialmente você fixa a redundância, de gage, então você, é útil fazer uma decomposição do campo assim, do campo complexo, você escolhe esse gage aqui, tá? Que isso é um termo que fixa o gage, né, e esse gage de Tuft, o Hexie, ele te permite ter um parâmetro que interpola, né, de certa forma entre diferentes gages que são conhecidos, né, o Landau e o Unitário. o importante disso aqui é que é um, é um, o Rx-gage é renormalizar, você, enfim, consegue tratar isso quanticamente de maneira bem definida, tá? Que era o que a gente queria fazer de fato. E, enfim, então a gente se conta os usuários disso, né, você abre a teoria e existem alguns, algumas propriedades bastante importantes, tem a teoria em variante BRST, né, que é esperado, já que ela é bem comportada, não tem nada errado com ela, então, botei aqui as contas só para vocês darem uma olhada do que eu estou falando de fato, né, e os propagadores no TriLevel, eles têm essa cara que aqui você já vê um pouco as produtos espectrais, ainda que seja no TriLevel, né, você consegue enxergar algumas coisas, porque, especialmente quando você estuda o limite do gauge unitário, fica um pouco mais claro, porque várias dessas massas, elas são multiplicadas por esse parâmetro, e se esse parâmetro vai para o infinito, seria o gauge unitário, você congela vários desses graus de liberdade, que seriam os que a gente entende de físicos, né, você percebe que realmente só o A e o H é que isso preveria o Riggs, né, e o próprio campo de Max, né, o fóton aqui, né, então, você já tem uma ideia do que buscar, ou seja, os estados físicos aqui estariam associados com o H e o A, né, então, vamos investigar mais a fundo do que o que ocorre, então, aparentemente, o A e o H são os campos físicos, porém, o H, ele não é MST invariante, tá, então, você já entende que não existe uma razão, digamos, fundamental para ele ser um modo físico, tá, do seu modelo, então, vamos ver o que acontece quando você inclui as flutuações quânticas, quando você inclui as flutuações quânticas, aí você estuda esses loops, enfim, vocês podem olhar lá no artigo que a gente fez, eu citei ali, são contas meio grandes ali, no apêndice lá, e, mas enfim, são cálculos associados a esses gráficos aí que você vai fazer, e, bom, aí você consegue escrever esse propagador de maneira bem geral, porque esses loops vão gerar uma alta energia aqui, né, e você consegue parametrizar as funções dos dois pontos dessa forma, e aí você consegue a partir dessas equações identificar as quantidades espectrais que são relevantes aqui, né, um é a massa, o pó, o outro é o fator Z, que vem como resíduo disso, né, e o rotil, que é a descontinuidade, né, associada ao corte de multipartículas que existe na representação espectral. Então, essas três quantidades vão fazer o que a gente queria investigar, elas vão formar as três quantidades que a gente queria ver para caracterizar as propriedades espectrais, tá, e algumas, alguns cálculos são importantes para primeiro verificar se, um dos primeiros aqui, é verificar se essas quantidades têm sentido físico real, né, então, uma das primeiras coisas importantes são chamadas identidades de Nielsen, e basicamente elas analisam o quanto uma quantidade depende do parâmetro xi, que é aquele parâmetro associado ao gauge, obviamente, tudo que é físico não deveria depender desse xi, então, as identidades de Nielsen, não vai dar para explicar aqui, mas elas basicamente têm relações entre as funções de N pontos, tá, de uma, que você deduz para te dar informações sobre como essas quantidades dependem desse parâmetro xi, então, isso aqui é uma derivada em relação a xi, então, derivada em relação a xi disso aqui é zero, significa que esse cara não depende de xi, então, ele tem realmente uma chance de ser físico, né, no caso do, então, isso daqui para o propagador do A transversa, a parte transversa desse A, né, você, de fato, é físico, né, agora, o propagador do H, você encontra uma coisa mais complicada, e a consequência disso, quando você estuda com mais detalhe, é que, de fato, o Z não é invariante de gauge, ou seja, ele depende desse xi, tá, mas, por outro lado, o polo associado a esse H, ele é gauge invariante, tá, então, isso já te dá, já vai te dando uma pista mais clara do que que você consegue identificar como físico nessas quantidades, né, o polo é esperado que seja de forma físico, né, seria a massa desse Higgs, no caso, né, e, de fato, que você, eu vou ter um gráfico do Z, do H, né, como função do xi, isso tá no nosso artigo lá, e você vê que, de fato, tem uma dependência, né, que é não trivial, né, aqui seria o rotil associado ao transverso, né, o A transverso, e você, ele, de fato, é positivo, tá, então, aparentemente, tá tudo ok. Por outro lado, se você estuda o rotil do H, você percebe que ele viola a positividade, gráfico aqui, verde aqui, então, ele viola a positividade para um certo valor de xi, né, então, você, de fato, você percebe que tem algo estranho com o H, ou seja, a função de dois pontos, do H, da positividade, essa, a conclusão aqui, mas isso é um pouco estranho do, no, do ponto de vista das, das expectativas, né, você espera que o H seja, talvez, próximo ao que você entenderia como uma partícula associada ao Higgs aqui, e a função de dois pontos dele está violando a positividade, mas, por outro lado, existe uma dependência de gauge nele, de fato, ele não é BRST invulgante, o H, também não é tão mal que isso ocorra, mas, por outro lado, isso joga um pouco contra aquelas ideias iniciais, mas e o confinamento? Está violando a positividade, será que eu posso dizer que o H, ele está confinado? Qual é o ponto aqui, né? Então, esse é um exemplo, né, que ocorre de uma teoria de gauge, que, em princípio, é bem comportada, ele tem uma quantidade que viola a positividade, sim, essa quantidade de gauge, mesmo que o propagador do campo do glue, né, mas não tem um confinamento aqui, a gente sabe que não existe o confinamento para o H, né, quando você estuda isso, então, mais a fundo para tentar entender, ok, então, o H não é um bom campo para ser estudado, mas, qual seria o Higgs, então, qual seria o campo associado ao Higgs, né, e, de fato, bom, você consegue construir esse escala, então, a gente procurou as propriedades variantes, tá, então, primeiramente, para o A, consegue separar o que seria a parte transversa dele, que, no caso, é não local aqui, esse seria o cara físico, mas você pode melhor que isso, porque você quer um campo local para descrever as quantidades físicas, né, as excitações físicas, né, e resulta que esses campos aqui são os campos associados, de fato, são os operadores associados a ações físicas do seu modelo, né, então, você tem o V, que é mais do que o A, aqui, aqui a gente escreve dessa forma, isso daqui é uma coisa chamada representação FMS, desse FMS, que é, como é que é, bom, esqueci o nome, mas você tem essa maneira de associar o V com o A, né, mas isso daqui é um operador gage invariante, e, então, esses seriam, realmente, os dores que criam os estados físicos, tá, e a gente queria investigar exatamente como isso ocorre, e como você, porque o que usualmente se faz, né, quando você trata esse sistema, é justamente esses dois, tratar o A como sendo o campo do fóton, por exemplo, que você estuda, só que, na verdade, o campo físico é esse V aqui, em certa aproximação, consegue associar com A, isso que, de fato, o FMS te, de maneira de associar as duas coisas, né, e a mesma coisa para o H, o H, ele, na verdade, é o FIDAG-FI, então, esse é o campo que, realmente, você deve olhar para, para, para estudar o RIGS ali, então, o que você, o que você vê é que esses campos são BRST invariantes e não são triviais, ou seja, não são S de alguma coisa, tá, e eles carregam, isso que, eles carregam os mesmos números do A e do H, tá, e, então, são, de fato, os campos físicos, então, a gente começou a estudar mais sobre esses caras, a gente estudou bastante no caso abeliano, a gente ainda está estudando, mas a gente já estendeu, recentemente, para o caso abeliano, que é um pouco mais complicado, né, e a gente identificou já estruturas bem interessantes com, como identificar melhor esse VMI, enfim, não vou entrar nos detalhes agora, mas existem várias, existe muita riqueza de detalhes na construção desses operadores, tá, não é tão simples. Existe também a questão da renormalização dele, porque são campos compostos, né, então você precisa se preocupar como eles se renormalizam também, e tudo a gente tem visto e tem estudado, né, no caso 1, a gente tem um artigo sobre isso, especificamente, e no caso do SU2, a gente está fazendo alguns agora também. Bom, então, só para resumir o que sai desse estudo, você estuda esses compostos, existe uma sutileza, né, primeira coisa é que, como eu falei, existe a renormalização desses operadores e, acho que a função espectral precisa ser subtraída ou renormalizada, de certa maneira, o que é normal, isso acontece em vários estudos de funções de dois pontos, né, especialmente quando você tem esses operadores compostos. também importante é o operador V, ele realmente não é completamente independente do operador O, existe um mixing porque, basicamente, você pode somar uma derivada do operador O, como se fosse uma transformação tipo Gage, né, você bota lá um D-Mid-O, que é nada mais do que a parte longitudinal do V, você pode retirar isso para isolar o pedaço físico. coisa. Então, o que você obtém é que, de forma que você estuda em termos de O, tudo fecha certinho, os fatores Z são positivos e, independente do que se, as funções espectrais são positivas e tudo funciona bem. Então, aqui teríamos gráficos desse tipo de coisa aqui, tá? Então, já chegando na parte final, o que a gente aprende com isso é que, primeiro, a gente desconfiar um pouco de afirmações que dependem do Gage, especialmente quando são afirmações que você está fazendo sobre as propriedades físicas ou observáveis de algum sistema, como se tem confinamento ou não, né? Então, tem que se tomar muito cuidado de como tratar isso. O que a gente tem buscado é justamente uma maneira de conseguir falar disso de forma Gage invariante, de alguma maneira tentar de maneira Gage invariante. Esses são os primeiros passos para tentar chegar a isso, entendo o que a gente tem feito, tá? E outra coisa sobre o modelo do ano é que você, aqui a gente estudou o modelo a forma mais simples, né? Mas a gente sabe que no caso de, existem os resultados, né? De Frade e Schenker que existe uma, a diferença entre Riggs e a fase confinante, ela na verdade ela não é mara, você tem uma transformação contínua entre uma fase e outra se o campo de Riggs está na representação fundamental. No caso abeliano isso é um pouco sutil, porque o que seria a representação fundamental no caso abeliano? No caso abeliano é simplesmente a carga, tá? Quando você só conseguiria ver que você você só conseguiria definir um modelo fora da representação mental abeliano se você botasse carga de matéria de outra matéria por exemplo ali que tem uma carga diferente da do Riggs, tá? Por exemplo a carga da matéria seria a carga fundamental que seria duas vezes essa carga então isso seria o análogo do que seria uma a representação adjunta ou não fundamental no caso abeliano então seria interessante investigar esse caso ainda que seja mais complicado porque envolveria férmios também tem o resultado do Benx acho que é o Benx também que justamente sobre essa transição quando você escreve o Riggs dessa forma com carga duas vezes a carga fundamental consegue enxergar a transição Riggs e confinamento então talvez isso ainda jogue mais luz nessa questão da positividade do confinamento usando esse modelo que é mais complicado mas enfim isso é para o futuro talvez outra coisa como eu comentei a gente já fez o abeliano e estamos fazendo ainda já tem um artigo postado que é esse aqui mas tem casos e outra coisa também que a gente não falou de Gribble Zwanza aqui não entrou no aspecto mas é interessante ver especialmente agora que a gente tem nesse artigo aqui foi feita uma formulação BRST em variante disso então seria interessante estudar esses aspectos no contexto de Gribble Zwanza também um plano que a gente tem também e outra coisa é uma pergunta que eu já fiz algumas vezes a gente discute um pouco isso às vezes se uma teoria que é unitária e respeita a invariância BRST enfim se os operadores que são BRST invariantes se eles sempre criam estados físicos acentóticos ou seja seria possível um operador BRST invariante bem comportado etc uma função de dois pontos de atividade então a gente viu aqui exemplos de operadores que BRST invariantes e acabam levando a isso mas seria possível ter isso então é uma pergunta eu acho importante não sei se existe uma resposta geral a isso mas seria interessante para entender isso nesse aspecto mais geral bom eu vou parar por aqui tem uns slides extras aí que era um modelo não unitário mas só se tiver umas perguntas sobre isso eu posso em princípio eu vou parar por aqui então Marcelo obrigado eu convido a todos e todas a abrirem seus microfones para a gente agradecer ao Marcelo pela apresentação agora a gente abre para a sessão de discussão perguntas eu vi que tem uma pergunta aqui é há uma pergunta no chat perguntando se VMI é real sim sim é real ah tá bom você já é aqui dá pra ver né é real é basicamente pegar o enfim você escreve assim você pode de fato você é a melhor forma de entender o VMI de fato é quando você olha pra ele como a corrente conservada de uma simetria isso que a gente viu recentemente tá e aí ficou ainda mais simples de renormalização dele porque o VMI é nada mais do que uma corrente conservada global que tem lá então você talvez eu deveria somar aqui o complexo conjugado só pra deixar ainda mais claro né que é mas de fato ele vai ser um campo real ele é igual ao ar né assim mesmo o caráter mesmo os números quânticos que o ar tá então obrigado Marcelo pela resposta o Albert postou uma pergunta Albert se você quiser fazer a pergunta é legal o microfone e o vídeo sim sim vou fazer assim tá pode me ouvir sim posso ouvir então pergunta é assim quando você introduziu a sala ainda do campo escalar lá apareceram derivadas em denominador isso é característico para termos não locais se você então pensou sobre relação entre efeitos do confinamento e efeitos dos termos não locais das teorias não locais sim nesse lugar é então aqui bom acaba sendo associado a um termo que é não local né porque esse propagador quando você isso daqui é simplesmente esse propagador aqui tá colocado como sendo o propagador de um campo escalar então você escreve uma teoria efetiva que daria esse propagador no tri-level tá e isso é esse cara aqui quando você escreve que é o inverso desse propagador você bota o inverso e multiplica fi dos dois e você enfim nos posições você teria essa cara aqui que acaba sendo não local mas o fato é que você pode localizar isso né assim você pode pelo menos nesse caso mais simples é bem tranquilo que é o que foi feito na passagem aqui foi introduzido esse campo sigma que é o campo localizador desse desse cara aqui né e isso foi feito apenas para ilustrar que de fato esse termo não local ele é equivalente a você ter uma energia cinética negativa aqui pra esse modo que é o localizador aqui então nesse sentido é bom eu não eu não chamaria de confinamento que é esse é o ponto desse seminário né de tentar entender justamente como caracterizar mas de fato o termo não local ele introduz propriedades não físicas pelo menos esse termo específico não local claro nem todo termo não local vai ser não físico você pode localizar vários termos e ter uma teoria física local com campos extras né mas aqui nesse caso específico ele acaba introduzindo o que é negativo ali tá é só uma ilustração de como isso uma outra ponta de como esse propagador pode gerar coisas não físicas tá não físicas no sentido de interpretação de partida obrigado Marcelo e obrigado Albert pela pergunta o Bruno sim eu acho que eu sei o que ele vai falar pode falar Bruno acho que vai ajudar também então Bruno pode abrir o seu microfone obrigado pessoal vamos ver se o Marcelo adivinhou o que eu ia comentar é sobre essa segunda linha quando você faz essa essa localização então você introduz um novo campo sigma de modo que se você fizer a integral funcional você retorna para a ação de cima né efetivamente então o meu comentário é que esse sigma na verdade seria um campo imaginário puro porque quando você faz a integral gaussiana né ela estaria bem definida com um peso enfim que seja convergente né então esse sigma que aparece aí ele seria um imaginário puro e aí você teria essa energia cinética positiva em compensação o sigma sendo imaginário puro o termo com o lambda seria um termo imaginário você teria i né raiz quadrada de menos um vezes fi vezes um campo real então esse termo com o lambda quadrado seria imaginário puro ou seja você de qualquer maneira cai numa situação que você tem ou energia cinética negativa como o Marcelo colocou ou enfim eu entendo que por causa do peso da integral funcional seria mais correto colocar o sigma imaginário você teria uma ação complexa né e de qualquer maneira é ruim de qualquer maneira você encontra os mesmos problemas que o Marcelo comentou sim eu concordo eu concordo com essa a gente já discutiu um pouco sobre esse tipo de coisa eu concordo com o Bruno nesse sentido eu acho que é mais correto você pegar e chamar isso aqui de um i sigma com sigma real né e aí você tem um sinal correto aqui que seria mas você ganha um i aqui no termo de início faz com que a ação fique indiana como se fosse um sistema aberto né interação com que também não deveria ser o caso já que você não não tá tratando de um sistema aberto aqui então tem algo de qualquer maneira você acaba tendo uma coisa não física ou pelo menos indicativo de não físico aqui né ou de dificuldade de interpretação de partícula usual desculpa tem o tréplica tem a tréplica sobre sobre essa interpretação de sistema aberto eu tenho dois comentários um é que em sistemas abertos você também pode ter justamente uma não conservação da probabilidade que em princípio é o que a gente encontraria aqui né não ter unitariedade é não conservar a probabilidade então enfim talvez essa parte da interpretação até faça algum sentido mesmo é seria a unitariedade que tá aqui né seria esse o ponto né aí o o segundo comentário ele enfim é um pouco mais amplo que ele tem a ver com o se você tem uma teoria desse tipo né é só com esses termos e você tenta calcular então por exemplo uma função de partição né a termodinâmica que esse modelo de campus te dá você vai encontrar problemas do tipo entropias negativas pressões negativas e coisas assim né você vai encontrar instabilidades termodinâmicas é e esse aspecto da entropia negativa ela também você encontra em sistemas abertos né depois enfim sei lá tem um pessoal que trabalha em efeito casimir que viu isso enfim então em sistemas abertos você encontra esse tipo de problema e outro comentário também ligado a essa questão de instabilidade termodinâmica é que se você supuser digamos que o propagador seja exatamente com essa forma né ou violando positividade e você calcula justamente a função de partição a termodinâmica para esse modelo simples sem considerar outros termos de interação que seria o propagador compatível com a rede a temperatura zero aí você encontra essas instabilidades então isso indica que tem que ter algo a mais nessa história né se você fosse simplesmente considerar o propagador compatível com esse da rede em temperatura zero e calcular a termodinâmica desse bicho você encontraria instabilidades termodinâmicas né então isso eu acho um problema interessante também mas é verdade esse modelo vamos chamar o toy model escalar né que é construído apenas com base nesse propagador ele dá margem para várias investigações interessantes se pegar até um toy model eu e o Bruno tentamos fazer há um tempo mas aí parou um pouco a gente acabou se metendo em outras coisas mas é justamente você pode pegar um toy model de mecânica mesmo né com osciladores e frequências imaginárias por exemplo tentar ver o que que sai daquilo ali quais propriedades físicas sobre quais não são bem definidas esse modelo esse modelinho aqui mecânico ele pode gerar bastante modelo de campos escalares né que você pode transformar em um mecânico ou mesmo aperfeiçoar esse modelo escalar ele pode talvez o Albert também enfim possa também dar uma olhada nesse tipo de coisa e nesse ponto de vista de coisa que é não local porque tem muito plano para 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 manga nesse sistema de brinquedo aí mas obrigado Marcelo e Bruno pelas perguntas e discussões o Iberê fez um comentário Iberê você quer falar ou abrir o microfone eu concordo com ele nesse sentido que ele falou eu posso falar assim não meu comentário é só que quando você localiza através do Sigma você está definindo através do do operador inverso do operador não local mas o operador não local ele é definido pela função de Green então não tem um novo grau de liberdade ou seja a Sigma não é obtida através da solução de uma equação diferenciada claro porque aqui tem de fato um propagador de fato você tem o FII aqui nesse modelinho você tem o FII essa localização é só para enxergar um pouco o que acontece aí como o Bruno falou tem umas sutilezas mas de fato essa teoria ela não está diagonalizada que é mais ou menos isso que você está falando se você diagonalizar essa teoria você vai chegar nesse modelo aqui que vai te dar um grau de liberdade com aquele outro propagador realmente o Sigma é uma coisa meio fictícia aqui o meu ponto é que então o sinal negativo que levaria a gente a achar que o Sigma é um ghost não é problema nenhum né é em princípio não mas você pode mas por exemplo talvez seja mais fácil você ver como falou né se você faz essa porque eu posso te dar esse modelo como se diz esse modelo aqui dado com FI e Sigma né e com um fator IR aqui e aí te pedir para calcular coisas aqui né e esse modelo de qualquer forma ele já começa meio estranho pelo que o Bruno próprio falou a questão de o sistema vai ter alguns problemas de unitariedade se você o quiser interpretar da maneira né então assim é uma você pode chamar assim uma reparametrização que te permite enxergar uma propriedade mas é claro que essa propriedade você poderia ver sem o Sigma de fato ele é um campo auxiliar para te ajudar a enxergar um pouquinho e concordo não dá para atrelar muito significado fundamental ao Sigma nessa história ele é um realmente então que obrigado viu obrigado Iberê e Marcelo o Ricardo Landim complementa exatamente isso que o Marcelo falou né o Sigma é um campo auxiliar o Bruno também diz que a violação de positividade pode ser vista na teoria com o campo FI apenas é que de fato é isso que está aqui né existe como eu falei inicialmente existe esse gráfico aqui da rede por exemplo e esse é o fit para esse cara né então ele é o cara que dá o fit que você vê assim ou seja esse propagador ele é o propagador que fita aquele cara lá que viola a positividade então você pode ver estritamente nesse sentido né assim olhando o propagador sem ter nem a teoria por trás você só tem o propagador como uma função de dois pontos que fita aquilo ali assim uma maneira talvez mais model independent de ver a situação Obrigado Marcelo mais alguma pergunta pelo chat ou se alguém tiver alguma pergunta pode abrir e fazer Eu tenho uma pergunta você consegue me ouvir bem? Sim, sim pode fazer a pergunta Eu gostaria de saber se o professor tem uma esperança de que exista na QCD por exemplo um análogo desses campos V e O que são os que não violam a positividade e se por acaso eles podem ser uma combinação dos campos dos graus de liberdade de gluons e quarks que sejam simplesmente os campos dos radrons que aí não seria não seria uma surpresa que ele não viore são agentes físicos Não, concordo claro de fato assim você tem você consegue definir mesmo mesmo numa teoria de Angmios pura claro você consegue você define os campos compostos que representariam os estados físicos você formalmente pode escrever eles lá você por exemplo tem o fmini ao quadrado fmini esse campo é um campo composto que descreveria uma glubol um estádio uma glubol e aí você tem um espectro de radrons possíveis associados aos campos compostos o que a gente estava tentando fazer aqui é na verdade uma maneira de dar uma descrição gage invariante para o próprio gluon vamos chamar assim seria essa aqui no caso um é isso e porque isso poderia dar uma um indicar porque a gente a gente quer buscar uma gage invariante de entender a questão da positividade seria isso o mas os radrons eles já eles já tem você tem já campos de ordem maior que você não associa diretamente ao gluon eu acho que para o caso da QCD bom a gente espera que é possível a gente tem umas propostas de fazer mas eu não tenho certeza se vai dar nesse sentido isso tem a ver com a minha questão final aqui que eu coloquei nessa pergunta a questão é essa aqui quer dizer se você tem uma teoria que é unitária é bem definida e tal consegue montar sei lá todo o espectro possível de operadores BRSTM variante tudo bem definido e tal o que você espera desses operadores será que é razoável imaginar que um operador com essas propriedades ele volar a positividade lá o que isso significa como você pode um operador BRSTM variante e tal e que viola a positividade agora essa pergunta tem vários layers várias camadas eu acho porque você tendo que definir o que é exatamente BRST numa região que às vezes você não define muito bem já que pode ser não perturbativo então enfim é uma pergunta meio complicada que está ligada acho que é basicamente o que você estava falando seria definir esses operadores então enfim a minha resposta para você que eu não sei totalmente se certamente os Hadron sim os Hadron claro mas é algo diferente que eu estou pensando é um operador com essa cara do tipo A você consegue associar direto com A mas os Hadron sim sem dúvida os Hadron você consegue tá eu estou pensando pensando por que por que insistir numa interpretação de partícula para o Gloom que a gente experimentalmente sabe que não é detectado no assim pra que usar pra que se usa se usaria uma interpretação de partícula para uma partícula que está confinada essa é uma ótima pergunta na verdade é o que está por trás das investigações que a gente faz a gente tem a mesma pergunta na verdade por que interpretar o Gloom como uma partícula então como você como aí a a parte posterior essa questão é ok o Gloom deixa de ter a intenção de uma partícula como você pode caracterizar formalmente você caracteriza a função de dois pontos do Ami e como esse objeto não te permite a interpretação de uma partícula que está propagando como isso acontece exatamente então acreditava-se esse é o ponto que a violação da positividade era justamente isso assim se você se você viola a positividade é justamente um indício de que esse o Gloom não faz uma partícula e por que ele está o que eu tentei mostrar aqui é que o raciocínio que leva a isso pode ser meio falho em alguns casos justamente porque essa quantidade depende do gay e a gente exemplo específico do U1 no caso do H onde se você constrói bem o operador você consegue o estado físico onde você sabe que ele deveria existir um estado físico e se você não constrói bem se você mantém o H gage variante ali você vai obter violação de positividade e a interpretação de partícula para ele em general não fazer sentido ainda que você saiba que nesse caso específico ele deveria fazer que o H é o Higgs e deveria estar tudo ok então assim nesse caso é um exemplo de buscar violação de positividade para o Gluon nesse sentido tem que ser feito com mais cuidado seria esse o ponto mas a sua pergunta é boa de fato a gente não espera uma interpretação de partícula para esse Gluon a pergunta posterior é a verdade que interessa mais a gente como exatamente você não espera isso o que acontece para que isso não possa para que a partícula não possa ser interpretada para que o Gluon não possa ser interpretada como uma partícula não sei se eu respondi obrigado 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 Marcelo e Jesuel parece que a discussão de vocês deixou o Bruno confuso Bruno você quer externar sua confusão em palavras dicas né é Bruno ficou confuso é o Bruno Bruno você está aí eu estou desculpa porque eu estou no momento home office caótico peraí mas Bruno só para já respondendo direto que está escrito aqui né os Gluons tem um na verdade você vê Jets também então se você não consegue interpretar os Jets que você observa em QCD e tal se você supõe que tem os Gluons ali né e os Gluons e os Quarks né porque eles carregam a energia para isso então existe um limite sem dúvida o limite em que a interpretação dê sentido isso é claro né você pega a turbativa e ali pode fazer sentido a questão é como deixa de acontecer né como e existe uma questão também no tipo de conta que você que é a questão dos estados assintóticos isso é muito complicado eu sinceramente não sei uma resposta para isso porque em geral você define partícula como estado assintótico mas o Gluon e o Quark não tem estado assintótico porém como portador de energia com os graus de liberdade que carregam a energia eles são muito úteis e essenciais quando você vai estudar a dinâmica em energia porque de fato eles vão dar origem aos Jets que você observa são os observáveis em aceleradores vão dar os fluxos de energia e de momento você só consegue entender de maneira via eles obrigado Marcelo eu não tenho certeza se isso aumentou ou diminuiu a confusão do Bruno eu imagino que a minha também eu diria que infinito menos infinito pode dar inclusive infinito então acho que é mais ou menos esse meu nível de confusão eu ainda não consegui nem regularizar nem renormalizar essa minha confusão eu acho que o problema realmente é muito difícil está aí há muitos anos e muita gente muito inteligente e muito dedicada ainda não conseguiu resolver e bom a gente tenta botar cada um a sua pedrinha da catedral para ver o que vai acontecer o próprio estudo perguntativo é difícil o estudo o estudo de QCD perturbativo é cheio de vamos chamar buracos de entendimento analítico você entende muito bem mas assim por exemplo tem essas funções de estrutura que você precisa fazer o mapeamento entre o que você observa e o que você calcula perturbativamente e isso é fenômeno lógico então é uma coisa meio não tem um entendimento analítico eu diria negativo muito profundo o Ilia tem uma pergunta Ilia você pode abrir o microfone ou o digital o que você preferir eu posso perguntar a minha dúvida é a seguinte Marcelo podemos interpretar essa perda de unitariedade no regime não perturbativo obviamente como uma indicação qualitativa de confinamento porque isso basicamente significa que unitariedade no matrix S e unitariedade física significa que todas as partículas são bem definidas que entra de um lado um conjunto de partículas e sai o mesmo e aqui entram gluons e quarks e vão sair por exemplo prótons e neutrons então eu acho que isso é uma indicação que aconteceu no confinamento esse pensamento tem razão ou não eu concordo que tem razão sim de fato é o que está por trás só que a gente quer um entendimento mais fino um entendimento mais detalhado porque de fato o que você está falando é porque existe sim uma vamos chamar uma reorganização dos graus de liberdade ali graus de liberdade que eram relevantes importantes para escrever o sistema em um regime como os quarks e gluons no regime de altíssimas energias eles deixam de representar ou deixam de ser relevantes num regime de energias mais baixas onde eles aparecem como confinados e param de fazer parte dos estados ali mas como vamos chamar keep track de como os graus de liberdade se rearranjam de tal maneira a unitaridade ser mantida quando você contabiliza todo o mundo que é uma tarefa diria quase impossível ter o detalhe fino disso mas eu diria que por trás tem exatamente isso o que pode estar acontecendo com a não unitaridade é justamente porque a gente está olhando para parte dos graus de liberdade que vão se perder nesse processo de altíssimas energias para as baixas como os quarks e gluons eles fazem parte do espectro e de repente eles não fazem mais então se você olhar só para esses graus é claro que você vai ter uma violação de unitaridade isso que eu pensei aqui muito obrigado isso mas eu espero que se você levar em conta tudo certinho toda a dinâmica e tal aí você teria uma preservação da unitaridade levando em conta tudo mas de fato então pode ser um critério bom obrigado Marcelo e Lia mais perguntas eu estou vendo aqui do Roberto Maluf ah sim há uma esse interpretador de mão Roberto você prefere abrir o microfone e fazer a pergunta não eu bom eu entendi pode elaborar talvez né mas eu entendi não sei se você quer falar mais tudo bem não eu posso tentar no que foi colocado aqui é é é similar mas não não é a mesma coisa que está acontecendo aqui não é exatamente uma entidade de partículas virtuais porque é é bom aqui existe realmente não sem 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 questão é a violação de positividade aqui não é não é associada a um tempo né não é não é bem assim é eu entendo que está tipo um sistema com por exemplo na analogia do do caso escalar né de um sistema aberto seria como se fosse ter aquele fator e isso vai levar a um decaimento por exemplo né seria isso que está interpretando só que tem que levar em conta que aqui a gente está no euclidiano né e essas partículas elas realmente elas não é não é só que elas elas têm uma massa que é então é eu não acho que essa interpretação é possível de levar a de fato pareça imediatamente que tem uma analogia mais direta com isso mas nesse caso eu acho que não obrigado Marcelo e Roberto o Rodrigo quer fazer um comentário Rodrigo pode abrir o microfone Marcelo obrigado pelo seminário muito bom não é só para comentar em cima da pergunta do Maluf ele evoca o princípio de incerteza eu acho que não funcionaria justamente porque a violação de positividade ela tem o efeito a baixas energias no infravermelho então o delta é pequeno geraria um delta até grande sem pensar em números pensando qualitativamente apenas é acho que tem isso também verdade nas escalas também Obrigado Rodrigo Marcelo alguma pergunta adicional dúvidas comentários bom Antônio sim Marcelo estava olhando de novo aquele paper do M. Zimmerman que você mencionou sim então aquela pergunta do Albert para ter um comportamento que você não teria violação de positividade o número de flavors de fermions tem que ser maior de 16 isso existe uma condição se você então está com digamos o número de flavors que se conhece atualmente não vai ter jeito não exatamente eu lembro disso o Zimmerman e o M eles colocam eles vão a fundo nessa definição e encontram essa relação exatamente lá está tudo muito matematicamente bem feito porque o Zimmerman nem o Zimmerman né enfim exatamente você mostra que tem a ver com aquele parâmetro A que acho que é a primeira isso aquele parâmetro é a razão entre a função beta e a dimensão anômala do campo que recebe contribuições dos fermions né então se o número de fermions é muito grande aí reverte o sinal mas se for o número de fermions que a gente conhece mas isso provavelmente está associado com o fato de que se você adicionar muitos fermions você quebra a liberdade assintótica é claro também isso então uma coisa está atrelada a outra é isso aí você percebe também que nesse artigo do Zimmerman eles vão a fundo mas eles também ficam meio como se diz puzzled com essa questão eles não sabem muito como eles oferecem várias interpretações mas fica claro sim agora Marçalho esse artigo do Zimmerman e do M é de 80 é 80 exatamente ou seja bem antes de tudo esse negócio mas eu acho que porque depois foi ressuscitado esse comentário que acaba sendo ilustrativo das propriedades que a gente está vendo hoje mas de fato ele está bem na descrição da discussão moderna que teve claro eu olhando esse artigo acho que eles foram assim acho esse artigo muito muito bonito mesmo colocando tudo desde 80 nossa senhora enfim eu tenho que sair daqui a 5 minutos do seu laboratório tá bom Silvio eu tenho só uma pergunta final a menos que alguém tenha alguma alguma outra pergunta urgente é Marcelo você sabe se se existe uma análise espectral assim nessa linha que você tem feito para a QED compacta não eu acho que não eu bom não 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 que não tenha eu eu acho que eu acho que não eu acho que não eu sei que existem vários estudos recentes até da QED compacta com um grupo de renormalização e tudo mas com esse enfoque que a gente está tendo aqui eu acho que não eu diria que não mas posso estar errado não tá tá bom porque não é tanto as pessoas que tem quem tem feito mais esse enfoque por exemplo quase né se você ver ele tem estudado um pouco essa questão das propriedades espectrais do Wiggs e tal a gente olhando a coisa dele lá é o que ele cita talvez tenha algo bom há mais alguma pergunta ou comentário bom esse não parece ser o caso então eu convido todos e todas a abrirem seus microfones para nós agradecermos o seminário novamente e pela disposição de dar tanto a gente obrigado obrigado Marcelo mais uma vez obrigado as perguntas também muito boas da discussão até a próxima até o próximo seminário daqui a duas semanas então fiquem bem tchau 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 pessoal abraço valeu obrigado Marcelo obrigado Antônio abração